O monstro de Kandem aqui. Compre antes que ele pegue vocês. Ei, 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 Dylan. E se nós pegarmos o monstro antes que ele pegue eles? Ai, não acredito. Você também, Dolly. Não existe nenhum monstro. Ai, tenta me acompanhar. Eu tô falando pra nós criarmos um monstro. Derrotarmos ele na frente dos filhotes e... Nada mais de monstro. Gostei da sua ideia, assassina de monstros. Não me importa o quanto ele seja grande e feroz. Nenhum monstro mexe com a minha família. É, nós vamos fazer esse monstro chorar como o pequeno bebê monstro que na verdade ele é. Quem vem comigo? O que está acontecendo? Então, o Dylan e a Dolly devem estar sofrendo de algo chamado língua muito seca. Essa é a única explicação pra isso. Eles vão tentar a todo custo matar o monstro de Gundam. Eles não têm chance contra uma besta de três cabeças, cinco olhos, diversos tentáculos, dentes de tubarão, rabo afiado e que cospe fogo. Olhem só, olhem só. Todos aqui hoje vão testemunhar um assassinato. É isso aí, pessoal. Um assassinato. Ei, que parte do não usem o lago vocês dois não entenderam? Calminha aí, senhorita. Viemos aqui pra livrar esse lago do monstro de Camden e deixá-lo seguro de novo, de uma vez por todas. Ah, fiquem longe desse lago. Nós vamos matá-lo dentro da água. Vamos matá-lo no parquinho. Vamos matá-lo nos canteiros de flores. E no, 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 no... Nos banheiros públicos? Nos banheiros públicos! Não façam isso! Dylan, Dolly! Não! Vocês não sabem que a comida preferida do monstro de Camden é dálmata! Não façam isso! Não façam isso! Não façam isso, seu lixo do lago! Ahá! O monstro de Camden!